A Ford surpreendeu o mercado de picapes quando lançou a F-150 Raptor em 2010. Essa primeira fase tem todo o estilo agressivo que caracterizou e fez a fama da picape e também um V8 de 6,2 litros com mais de 400 cavalos. Saudações pessoal, muito bem, hoje é dia de falar de força bruta numa versão da F-150 que é muito festejada. Eu acabei de abrir ela, olha só que legal. Esse conjunto ótico, ele parece uma carreta, uma iluminação grande, aliás é um veículo alto também. Então a gente sabe que nos Estados Unidos as picapes grandes, elas são muito comuns e andando por lá você vê até a questão do ajuste de vaga de estacionamento, vaga de shopping, qualquer coisa, é muito acertada para essas picapes. Aqui no Brasil a gente já avaliou a RAM e a F-150 e eu comentei exatamente sobre essa certa deficiência que a gente tem com vagas grandes e que lá elas são muito mais comuns. A Raptor então surgiu em 2010, essa primeira fase de 2010 e 2014, essa é uma picape de 2013. Uma coisa interessante é que quando a gente fala da SVT, o braço esportivo da Ford, a gente pensa muito nas F-150 Lightning, a primeira dos anos 90 que eu já achei uma em breve, vou mostrar para vocês e depois aquela versão que é mais conhecida porque participou do Veloz e Furiosos, enfim a picape do Brian e tal, que também nós gravamos com uma prata, belo carro com supercharger e tudo mais. E daí, no começo da década 2000, a Ford voltou, o SVT voltou a sua mira, o seu alvo para a Baja 1000, que é uma prova extremamente tradicional no deserto, Califórnia, México e também, além disso, é uma prova que exige muito dos veículos, exige não só mecanicamente, como também quando a gente fala que tem a ver com mecânica, claro, mas de suspensão e durabilidade de componentes, então é muito calor, o chão muito arenoso, ou seja, o Baja 1000 é um grande desafio para qualquer tipo de veículo e a SVT desenvolveu esse veículo pensando nesse público e criando, digamos, uma picape muscle car que pudesse andar muito bem na terra também, além de andar no asfalto. Essa aqui é da 12ª geração, da F-150, então ela é uma geração também, como a gente sabe, a gente agora tem a F-150 aqui, mas a Ford talvez tenha pensado, mas essas que chegaram para o Brasil usam todas de importação independente, essa fase da posterior também, e é legal falar dirigindo daqui a pouco da sua arquirrival, que é a Honda RX, e tem umas brincadeiras de comercial que uma marca provoca a outra, é bem legal isso. Uma coisa interessante para notar nessa picape, ela tem como base F-150 Standard, justamente pegaram uma versão mais básica e puseram todos os acessórios que a gente vai ver. Começando aqui o visual, vocês já viram, acendimento de luzes, por exemplo, a gente tem tecnologia dos faróis, também já é uma tecnologia bem desenvolvida, e até dá uma personalidade muito própria para o carro, que é engraçado, você vê, essa picape 2013, nessa geração, a gente pega a F-150 atual, mais de 10 anos depois, ou 10 anos nesse caso, mas pegando geração que é 2010, ela traz também essa ideia mais quadrada, que vai chegar, que está na Maverick, que é o carro que eu estou testando essa semana, tem na Bronco e vai chegar na Ranger agora, nesse mês de junho. Então, essa é uma ideia visual, realmente um design, um símbolo da marca, uma identidade que a Ford colocou nas suas picapes de maneira geral, mas veio da F-150. Então, outro detalhe interessante, que aliás é o que define essa versão Raptor, é a altura em relação ao solo, olha que interessante, interessante, essa aqui está totalmente original, ela tem então uma suspensão mais reforçada, em todos os aspectos, nós temos uma suspensão com amortecedores próprios, de alta performance, para você poder realmente fazer aquele desafio, e poder passar em terrenos irregulares sem nenhum tipo de receio, e olha o detalhe aqui, os amortecedores, realmente amortecedores de alto impacto, a proteção também aqui, altura do solo, ângulo de entrada, ângulo de saída, uma picape muito otimizada para esse tipo de proposta, apesar que a gente logicamente vai pegar muitas que nunca andaram nisso, mas a ideia, a proposta original dela é essa. Uma coisa que eu gostei muito é esse aqui, o capô, olha que interessante, o capô realmente ele também traz essa agressividade. Outra coisa legal do body kit é justamente isso aqui, esses alargadores e paralamas, porque justamente ela traz as rodas de alumínio de 17 polegadas, elas são calçadas, olha que legal, esses pneus realmente BF Goodrich tem uma capacidade de tração muito grande, e a proposta justamente era essa, você tem uma picape que pudesse te entregar todo esse torque do V8, toda essa força de uma maneira muito uniforme, vale ressaltar. E além do visual, roda 17, os amortecedores, dá uma olhada aqui atrás. Mas, fantástico, ela tem também, claro, você faz uma picape com esse poder de fogo, digamos assim, ela vai ter, claro, um visual condizente, então todo esse grafismo também é bem próprio da versão e acaba chamando muito a atenção. Outra coisa que eu achei legal, aqui na parte traseira, o Raptor SVT e a saída de escape na lateral, a saída de escape duplo também chama a atenção. Olha só que legal, essa tampa você abre e daí você abre a tampa da caçamba. Prático, justamente também para quem não vai usar muito, acaba não sujando a caçamba sem necessidade. Espaço interno, como a gente viu recente, né, F-150 no lançamento e depois na matéria completa, né, F-150 ela tem essa capacidade de carga aqui no chão, né, o fato de a gente ter o assoalho plano ajuda muito nesse sentido e, claro, acaba sendo uma vantagem se você quer levar passageiros ou se a sua ideia vai ser levar alguma mala numa viagem, por exemplo. Outra coisa legal dessa picape, olha só, ela tem o teto solar e tem aqui, ó, essas telas nos bancos traseiros. Outra coisa bem interessante, que daí a gente vê que tá de Ford justamente, que tem ali, inclusive, na Maverick, né, meu teste da semana, Maverick híbrida, tem aqui os códigos para você colocar, né, a sua Ford talvez tenha sido pioneira nisso, ela tem vários carros, é uma coisa realmente muito comum em acessórios de veículo Ford. Outra característica é a 12ª geração para a geração atual, olha só, esse ressalto justamente para facilitar e para melhorar o ponto cego. A gente tem esse espelhinho, tem um sensor, mas sem dúvida que você tá vendo ali dirigindo, ajuda bastante. Uma coisa legal, o sistema de áudio da Sony, uma coisa também que eu sentei aqui agora e gostei bastante, é a padronagem dos bancos, ou bancos esportivos, com o Raptor aqui, tem cheiro de couro muito próprio, e também os bancos têm vários ajustes para você encontrar aí a sua melhor posição. Uma coisa engraçada que a gente comenta, eu falei na matéria da Montana, né, que tinha estribo, aqui sim o estribo é extremamente necessário, né, naquele caso é dispensável, como eu falei. Aqui o detalhe, olha só que legal, é muito interessante você andar em vários carros diferentes, eu lembro as primeiras matérias que eu peguei, os primeiros carros que eu peguei de avaliação, novos, Land Rover, BMW, eles traziam ainda uma multimídia, que era até legal na época, tinha GPS, eu lembro de falar, pô, que legal, dá para você ir em qualquer lugar com esse GPS. E a gente sabe que hoje em dia a coisa evoluiu muito, numa geração, ou seja, 10 anos, a coisa evoluiu bastante. Mas aqui era uma coisa muito útil, o volante tem esse detalhe aqui esportivo, que você está pilotando para você ter uma percepção do volante em linha reta, né, então isso é bacana isso aqui. Outra coisa interessante, todos os comandos do volante estão aqui, e comandos que na época eram os principais, e até hoje seguem, claro, hoje em dia você tem comando, você tem piloto automático adaptativo, você tem outras funções, mas na época o principal continua, né, volume, mudança de faixa, você atender telefone, e aqui também os modos que você identifica aqui, ó, tá vendo? O painel é analógico, nós temos aí temperatura de óleo também, que é uma coisa muito útil quando você está acelerando para valer, e é que é legal aqui que ele tem esse modo, trip A e B, fuel economy, nem podia ter isso, nem precisava ter, imagino, né, truck apps, também interessante, ó, para o modo off-road ele mostra o cardã funcionando, o diferencial, enfim, ele mostra quando você está usando uma reduzida, porque tem o modo off-road próprio também, olha só que legal, ângulo de inclinação, outra coisa interessantíssima, câmera e trailer, que é uma coisa que as picapes americanas, lembra que eu falei na matéria, as picapes dos Estados Unidos são muito usadas para rebocar trailer, levar carro de corrida, levar trailer para a família do fim de semana, os americanos gostam muito disso, eles gostam muito disso nos Estados Unidos, é bem interessante. aqui umas informações gerais da chave, o sistema está pedindo para trocar óleo, esse carro é pouco usado, ele está aí com 13.669 km, mas o que é legal é justamente, voltei para cá, esse painel analógico, mas que já traz várias informações para o motorista. Aqui, basicamente, com os sistemas de tração, então, eu falei aqui do 4x4 mesmo, quer dizer, você consegue usar esses dois modos, e aqui, olha que interessante, uma opção de uso mais severo do 4x4, que afinal, é a ideia dessa picape, é a proposta principal dela. Inclusive, aqui nós temos a questão do assistente de descida, que é uma coisa que chegou há menos anos aqui no Brasil, e o modo off-road também. Aqui é multimídia, na época, controle de ventilação, olha só que legal, como evoluiu isso, né? Falando em controle de tração, está aqui, tomada 12 volts, você vê que tem menos coisas que hoje, apesar de ter vários porta-objetos, ela acaba tendo menos coisa, isso foi aumentando também com o tempo, é um negócio impressionante. E aqui é a transmissão de seis velocidades, e o modo manual, você faz as trocas nesses botões de mais e menos. Tem alguns detalhes que são bacanas de observar, olha só como as chaves foram mudando também. Essa é a chave da Ford Maverick, e da F-150 é idêntica, chave presencial e tudo mais. Essa aqui, ainda em 2013, é uma chave analógica, ela tem algumas funções, mas é uma chave simples. Aqui eu abri o capô, e olha só que interessante, eu costumo falar de amortecedor de capô. Imagina uma picape dessa altura, se você tivesse uma, que colocar ali, por exemplo, uma vareta para segurar o capô. Tem amortecedor de capô, que é uma coisa até óbvia, que os carros aqui no Brasil, de modo geral, não tem. Aqui o V8, 6,2 litros, 411 cavalos, com 60 kgfm de torque, para movimentar esse bichão todo. A gente vai dar uma volta agora. Muito bom, muito bem. Bom, a primeira coisa que chama atenção, claro, nessa picape, é o tamanho, mas a F-150, agora que a gente tem aqui no Brasil, ela, digamos assim, a gente se acostumou, apesar de ter chegado recentemente, a gente, de certa forma, já se acostumou a ver a F-150. E no caso, no meu caso, como jornalista, já fiquei com uma uns dias, já fiquei com a Ram, então a gente já, você acaba tendo até uma outra ideia da picape grande, pelo uso que eu já tive. Então, eu já sei, eventualmente, como eu comentei há pouco, dificuldades de estacionamento e tal, é uma picape grande, ela tem essas questões aqui no Brasil. Mas, sem dúvida que a Raptor, ela tem um Q a mais, por tudo isso que eu apresentei, e, claro, esse som de V8 é demais, mas é uma picape que tem um espírito muito próprio, quando a gente fala no sentido de a proposta. Eu acho que proposta é uma coisa bacana sempre, de qualquer veículo, porque através da proposta você acaba entendendo a ideia do carro, entendendo por que que ele foi lançado e para que que ele serve. O Barjamil, realmente, é um daqueles eventos que eu ainda quero ir um dia lá, porque ele é um evento sensacional em termos de tanto o estilo dos carros, a tecnologia, a tecnologia de fora de estrada, a tecnologia de pneus, tudo isso realmente é sensacional. Essa primeira geração da Raptor, ela, digamos, traz aquela essência da da picape agressiva. Então, a parte externa dela realmente é uma das grandes sacadas e ela já é agressiva logo de cara, ela já mostra que veio de longe. A questão das rodas de 17 polegadas desses pneus, são até nem pneus muito recomendados para você andar no asfalto de maneira geral, eles são de uso misto, mas são pneus muito mais voltados a um uso, digamos, mais radical do veículo que a proposta dele. Voltando a falar de proposta, é exatamente essa. Mas o visual realmente é incrível. E é incrível essa questão da tecnologia também. Ela tem uma dirigibilidade muito atual, porque é um carro de 10 anos, mas essa questão da tecnologia de multimídia é como mudou com o passar dos anos. Uma característica legal é que com as rodas de 17, mesmo com esses pneus que não são pneus de asfalto, você tem até um nível de conforto legal, porque hoje em dia você vê picapes de 18, rodas de 18, 19, a RAM agora 20 também, a RAM Limited, e isso principalmente para o nosso tipo de asfalto, ainda que é um lugar fechado, não dá para sentir muito isso, mas na rua normal você vai sentir que a picape tem um conforto maior até nesse sentido, mesmo com esse ruído dos pneus de uso misto e tudo mais, que são pneus aí, digamos, que não são apropriados só para asfalto, mas logicamente voltamos a falar de proposta. e a F-150 realmente quando você vê a história da F-150 e você entende como que a Ford conseguiu criar uma trajetória tão incrível de veículo, de um veículo mais vendido nos Estados Unidos e com versões variadas. E o que eu comentei lá, volto a dizer, nessa época a SVT voltou o seu estilo para o fora de estrada, então aquela Lightning que é sensacional, já é um carro com perfil baixo, com uma outra ideia, acabou dando lugar a uma versão realmente forte, mas voltada realmente para o uso fora de estrada. E eu gosto também desse estilo, ela é mais alta, ela tem os amortecedores realmente que trazem uma capacidade muito grande de absorção, de impacto, porque você precisa disso justamente, e eu falei da tração, a tração integral, sim, você ativa, ela é como todo bom e velho carro americano V8, tração traseira, mas tem uma suspensão independente das quatro rodas, suspensão muito desenvolvida para o fora de estrada que acaba sendo muito boa também para você usar ela na rua, como eu estou usando agora. Esse carro é de único dono, é legal isso também. E uma coisa interessante é essa parte de angulação que ele te mostra também, o painel te mostra então ele te passa todas as informações necessárias para você passear na areia, em qualquer ambiente com maior tranquilidade. Outra questão interessante, câmbio, câmbio de seis velocidades, eu achei bem escalonado o câmbio, você está andando mais rápido ou mais devagar, ele entende bem a sua ideia e claro, com esse torque abundante do V8, 6,2 litros, a gente até não precisa pensar muito nisso, mas eu acredito até que o consumo desse carro não seja algo de outro mundo, logicamente é mais elevado que uma versão atual que tem o câmbio de dez marchas. Uma outra característica interessante é que lá dos Estados Unidos, a Rauch, que é uma preparadora também de Ford, Mustang, F-150, eles tem uma versão dessa picape aqui onde eles pegam o V8 e colocam um supercharger. Cara, daí vocês já imaginam a potência e mais torque, ou seja, tudo ainda mais otimizado para quem não estiver satisfeito com pouco mais de 400 cavalos. Mas enfim, belo carro, fazia tempo que eu queria andar numa Raptor e a rival dela a TRX, a Dodge, a Ram, cheia de provocações nos comerciais e lá. É muito legal ver essa rivalidade. Cara, ela tem uma força legal mesmo, como eu falei, com o pneu não apropriado só para o uso na cidade, mas ela tem uma força muito grande. É isso aí, obrigado pela audiência. Vou dar mais uma voltinha. A gente se fala. cara, fantástico. Um abraço, até mais. Tchau.